E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Blastfamous, Metroidvania sensacional pra PC, Playstation 4, Nintendo Switch e Xbox One. A gente tá jogando a DLC nova dele, que chama Steel of Dawn, isso. E hoje, vamos fazer mais um pedacinho, a gente pretende derrotar a última amanhecida, eu acho que é a última amanhecida. E é isso, é só isso mesmo, vamos lá. Vou mostrar onde ela tá, claro. Muito bem, a gente está na mãe de todas as mães, a amanhecida fica mais ou menos nessa área, ela fica lá na prisão. Pra não ficar repetitivo o gameplay, a gente já veio aqui na biblioteca, a tela adormecida, derrotamos o bebê, e aqui na mãe de todas as mães já derrotamos o exumado. Então, a gente vai subir. A gente vai lá pro elevador, e vamos pra área da prisão. Com as duas máscaras necessárias pra ativar o elevador. Vai, o elevador não desceu automático e prendeu a animação. Não é. Deve ter descido ali. Vamos dar mais umas máscaras, vocês já vão ver que tem um olhinho aceso. Agora tem dois. Eu subi duas vezes pra chegar na prisão. Eita. Obrigado. O elevador estava empoeirado, me deu alergia. Salvou aqui, ó. Só continua. É pra essa direção mesmo. A gente poderia descer e ativar as coisas... Ué, não era aqui. Só precisava de uma máscara, então. A gente fez coisa a mais. Hum, e agora, hein? Não tem problema. Deu tudo certo no final. Eu acho que era necessário sim as duas máscaras. Eu teria que descer aqui dali mesmo. Não da forma que a gente desceu, né? É meio arriscado, né? Eu não sei se aqui tem um save. Só dá uma olhadinha. No. Eu gostei que o personagem não está tomando mais um dano muito absurdo. Aê. Devagar, só um outro cachorro. A bola voltou? A bola voltou? Às vezes ele buga. Ele não bugava mais. Tá vendo? Eu nem acho ruim quando buga. Perreteu. Muito bem. A gente vai chegando em uma das áreas mais bonitas que eu acho. Com esse fito. Com o personagem. Com um suquinho. Com um suquinho. Foi um. Por algum motivo, acho que por eles serem dois, os ataques deles ficam meio ruim, meio bobo, parece, fácil de passar. Beleza, chegamos a prisão, agora tem muito chão a ser percorrido, a gente comprou uma chave aí, não é a secular, a gente comprou a chave do inquisidor, tem essa animação agora de finalização desse bicho, horrível, agulha bruto. A maneira mais correta de derrotar esses bichos é usando isso, essa arrancada, se for possível efetuar essa arrancada o mais rápido possível, se for possível o mais rápido possível, tá certo. Vocês podem ter notado que melhorou os gráficos dessa área, ficou bem legal. Os bichos estão muito agressivos. Muito mais do que já era. Queremos a chave secular. Se não me engano, aquele item lá de cima, ele era apenas um... Como é que diz? É apenas um ossinho. Estão entrando aí as profundezas. A prisão. Vamos estar atrás do homem da corneta, não se esqueçam que a gente está fazendo apenas as amanhecidas. Oh, tomamos, hein. Predo. Tá. Tá. A gente fez uma área errada aí. Esquecemos dessa áreazinha. Olha lá os menininhos, ó. Tá. Tá certo. Tá, cara. Deu tudo certo. Mais ou menos. Nossa, esse aqui já tinha essa animação bruta. Rap. Credo. É fora, cara. Chave circular, agora sim a gente foi do lado certo. Estou explorando bem a prisão. Agora sim a gente pode pular do certo. Ignorando completamente esses meninos. Eu não tenho interesse de fazer hoje. O chefe, né? A gente não vai, quer dizer, vamos fazer a amanhecida, mas não o chefe da prisão. A gente vai para a parte de baixo aqui. Tomara que sim. A gente se enganou várias vezes, se perdeu pelo mapa. Ali é aquela... Vou mostrar novamente. A gente vai fazer um corte aí na nossa edição. Que é uma passagem nova para o pátio dos... Pátio do seu dia silencioso. Dos passos silenciosos. Primeira vez que eu joguei Blasphemies, eu achei que se ficasse embaixo dessa elevadora. A gente amassava e não... Paravê. Um jogo com tanto suprimento. Seria só mais um. Vamos usar a chave de escriba. Essa porta leva aonde? Abrir uma passagem secreta aqui. Ah, bálsamo dos peregrinos. Beleza. Quantidade de fervor está. Tentar forçar uma animação aqui de... Execução. Não conseguimos. Não conseguimos. Onde o cara vai ficar, ó. Às vezes eu esqueço dessa nossa... Incrível habilidade. E a gente chegou aqui na portinha. Tá vendo que tem as lanterninhas? Mostrar no mapa. É na parte de baixo do lado esquerdo. Igual a gente lembrava, né? Por isso que a gente explorou a prisão inteira. Menino. Vai mostrar um pouquinho de história. A paixão de Laudis, a primeira amanhecida, era imensa. A devoção que ela tinha pelo retorcido era tão grande que o corpo dela não foi capaz de suportar. Aguentar-lo. Certa noite, ela sentiu os poros da própria pele se abrirem e a paixão começar a brotar por eles, assumindo a forma de ouro líquido. Naquela noite longa, o fio delicado foi tecido pela vontade suprema, criando os corpos de outras quatro mulheres. Elas eram a própria paixão de Laudis encarnada. Muito bom, hein? Então a gente sabe, já, que o milagre era ciumento. Sim, tinha ciúme da paixão inconsciente. O miserável de Laudis. E suas quatro réplicas, seus quatro reflexos pelo retorcido. Ele queria toda a devoção para si mesmo. Assim, ele levou as amanhecidas e as enterrou em um sarcófago de vidro. E continuou todo aquele fervor desmesurado. Ele as condenou a esperar até o milagre e as reclamasse. Então a gente sabe que as amanhecidas são As filhotes da Lourdes, Laudis, né? Da Lourdes. Então, o que leva a gente a acreditar que o que está naquele sarcófago de vidro É a Lourdes. Lembra que tem um sarcófago de vidro? Com as quatro estátuas segurando os itens, as armas das amanhecidas que a gente derrotou. Então. Então deve haver o quinto chefe, não é mesmo? E a Lourdes fica na árvore. Vamos salvar e vamos lá encarar A menininha. Para tal, a gente vai usar O dano em velocidade. É bem pertinho. Fica aqui na hora que a gente enfrentou os dois meninos. Essa amanhecida Apesar de a gente provavelmente Vai morrer nela algumas vezes, É o que eu considero mais fácil. Então é a menininha. Primeira coisa é quebrar o vidro dela. Ela tem esse ataque, Ela rodopíaca aí. Isso se confunde um pouco com Um outro ataque. Eu nunca tentei defender isso. Não resolve. Essa ataque dela carregada. Eu nunca tentei, Eu nunca tentei thế, Ela estáScraциadadinha e Eu nunca tentei, Eu nunca tentei. Está indo bem Esse ataque dele é só desviar das estalactite e tentar quebrar algumas para ter espaço para desviar desse ataque Sempre abrindo mais espaço Estamos indo bem, relativamente indo Sempre tem que ficar atento com o grito dela Deu ruim? Ela joga esses estalactite e nunca é bom De alguma forma deu o que serve Um ataque que é um pouco previsível dela Nossa, o Kim Ela é lisa Ela não deixa você concluir o combo Foi muito ruim A gente podia ter Vamos ver se a gente consegue Conseguimos impedi-la Isso é raridade O ataque dos 3 estalactites Está um pouquinho enjoado Agora não vai cair De novo De novo De novo Uh Toma Bem mais tranquilo que as outras Bem mais fácil de defender E os padrões dela E os padrões dela não são impossíveis Igual da flecha É coisa que eu não sei desviar Da espada Tem horas que eu acho Bastante complicado se escapar daqueles Negócio Negócio girando E aí ó Como defendemos Como derrotamos as 4 amanhecidas Conforme o úmido tropete avisou A Laudes acordou Então A gente vai fazer mais um episódio dessa série Onde a gente vai enfrentar esta Amanhecida final Na verdade é a Laudes né As amanhecidas são fruto da fé dela É isso aí pessoal Se vocês gostaram da nossa gameplay Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações Deixa um comentário pra gente A gente sempre lê e Possivelmente responde E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade